Eu sei, em sua vida o amor foi entrar Para seu coração incendiar E o fogo que floresceu depois morreu Só desilusão e dor Nesse olhar você aprendeu a não mais amar Algo mudou em você, pra quem me vê Drinks, danças Dripes, tranzas Noite afora Que constante Joias, caras Pelos bares Qualquer cara Num restaurante Será que não é bastante? Não Sofisticada E doida Ilusão Um velho amor Lói seu coração E a noite e as sóis Você vai chorar A noite e as sombras Descanso Ai você demande Nós temos o sol Drinks, danças Drinks, tranças Noite afora Inconstante Joias caras Pelos pares Qualquer cara Num restaurante Será que não é bastante? Não Sofisticada E doida Ilusão Um velho amor Ai seu coração E a noite a sós Você vai chorar Doida Sofisticada Doida 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 Doida